E aí rapaziada, estamos aqui nesse vídeo de hoje pra construir uma mega arena, dar uma mudada aqui ou ali no nosso deserto E fazer algumas outras coisinhas menores que a gente vai mostrando aí no decorrer do vídeo No último vídeo que mexemos nesse mapa aqui, nós detonamos completamente todos os 3 biomas de Crimson do meu mapa Vou ir mais ou menos umas 15 horas pra acabar tudo, se você não viu esse vídeo, recomendo dar lá uma olhada, vai estar na playlist aí na descrição do vídeo Mas não vamos mexer nesse buracos aqui hoje, só tô gostando aqui porque foi muito trabalhoso de fazer, então gostaria que o máximo de pessoas possíveis vissem aquele vídeo Por favor, se tiver como aí, se vocês quiserem ajudar e não gastar nada pra isso, é só deixar um like, um comentário, se inscrever, isso tudo ajuda demais na divulgação do vídeo Faz com que mais pessoas assistam nossos vídeos aqui E se você quiser, também tem como você se tornar um membro aí, por mais ou menos uns 8 ou 9 reais, eu nunca lembro quanto que é o valor exato Você pode se tornar um membro e receber alguns benefícios aí Mas agora, vindo pro que interessa de verdade aqui no vídeo, vamos começar pegando 50 de cada uma dessas planterbox Que hoje, vamos construir algumas plantações no nosso mapa Pra ficar legal, vou tentar colocar cada um em seu respectivo biome E como já estamos aqui na jungle, vamos começar por aqui, né Eu tava pensando, embaixo de cada um desses pilares, colocar aqui, ó, essas planterbox Fazer desse jeito Aí embaixo posso fazer uma outra plataforma, que é menor Eu faço as duas desse tamanho aqui também, né Acho que assim fica bom também Acho que pra deixar mais legal ainda, eu posso colocar nos pilares de fora, que eles são os mais altos Plataformas a mais do que nas outras Ficar fazer isso Acho que fazer mais ou menos assim tá bom, ó Eu deixo ela em um bloco menor do que as outras E no tempo por hoje, acho que era isso, né Próximo lugar que a gente vai colocar as plantações aqui, vai ser agora no nosso... Na nossa cidadezinha aqui Vou tirar esses girassóis, que onde eles estão vai ser a nossa farm de Daybloom Já tirei tudo Nossa, tirei os girassóis, olha onde é que tá chegando o cemitério Vou botar uns aqui, ó, só pra cemitério vir menos pra cá Outra coisa que eu podia fazer, e vai ser triste pra uma galera aí Que o cemitério, muito provável que ele esteja com os dias contados Se eu vou tirar esse cemitério daqui, eu vou reconstruir ele em outro lugar Aí o que eu posso fazer, seria tirar o cemitério e fazer aqui a nossa plantação de Daybloom, né Acho que vai ser isso que eu vou fazer Pra quem curtiu o cemitério, não fique triste com a demolição dele aqui Porque ele vai ser reconstruído muito melhor em outro lugar Não sei onde, mas... Eu vou precisar dele ainda, então eu vou ter que reconstruir em algum outro lugar Mas vamos lá, né Destruir ele aqui Tá, detonamos completamente o cemitério aqui, não tem mais nada E até deu uma dormidinha pra ficar de dia, porque trabalhar de noite é um porro que não dá pra ver nada Tem um zumbi atrapalhando o tempo todo Aí vamos primeiro de tudo tirar esses penterbox daqui É a hora da nossa plantaçãozinha, vai ser do outro lado Agora vamos aqui, com os blocos de terra Deixar um pouco mais plano isso aqui, pra ficar mais fácil de trabalhar O negócio que eu tava pensando também, é se eu vou deixar essa arena aqui É muito provável que eu reconstrua essa arena em algum outro lugar E a arena que eu falei que eu vou construir hoje, não vai ser uma arena pra boss Não especificamente, vai ser uma arena pra lidar com a Old One's Army Que é o... aquele evento que tu usa um cristalzão pra spawnar, sabe Vai ser uma arena pra esse evento Agora vamos colocar aqui as penterbox Eu vou colocar dessa forma no final com um bloco acima da de baixo Por mais que não dê pra gente plantar nesse cantinho, dá uma estética bem mais legal E acho que é isso aqui, hein Isso aqui deve estar bom já de planterbox Aí outro negócio que eu comprei pra gente dar uma testada aqui Vai ser colocar essas paredes de folha atrás Ó, ficou bem legal Só tem algo que eu posso fazer que talvez fique melhor Que é colocando cercas por cima Acho que vai ficar legal, vamos dar uma olhada Fica legal demais, hein Aí por enquanto, pra nossa plantação de Day Bloom, acho que era isso, hein Talvez eu possa fazer alguma outra decoração mirabolante no futuro Mas não é o foco hoje, ainda temos outras plantações pra fazer Então, vamos lá A próxima aqui vai ser no nosso bioma de Tundra Eu não sei exatamente onde é que eu vou construir ela, vou ser sincero com vocês Essa planta de gelo a gente não vai precisar de tantas Acho que eu vou fazer por aqui nessa caverna, ó Mas essa caverna, acho que ela não vai ficar aqui por muito tempo Eu tô com umas ideias bem grandes nesse lado aqui, ó Tanto que tinha um monte de água por aqui E eu peguei essa água toda e me movi aqui pra cima Isso eu fiz em live Inclusive, faço lives na Switch TV Não vou falar o nome aqui pra o YouTube não cortar o alcance Mas o link aí pra quem quiser acompanhar vai estar na tela Ou no comentário fixado aí embaixo Mas acho que eu vou fazer aqui dentro mesmo, hein Só antes eu vou deixar um pouco mais natural essa caverna aqui Pegar aqui as imperfeições dela, esses buraquinhos assim E vou tampar eles Agora com esse buraco tampado Tenho que ver como é que eu vou querer que seja essa montanha, né Acho que eu vou deixar a entrada dela um pouco menor aqui Vou abaixar um pouco isso aqui Vou querer que a entrada da caverna seja mais ou menos aqui, ó Agora vamos dar uma engrossada nessa parte aqui Vou engrossar mais por dentro do que por fora Mas vamos dar uma armada por fora também Tá, agora vamos fazer a entradinha aqui, né As cavernas do gelo eu gosto de construir com bastante cuidado Que aí eu vou variando a neve e o gelo, ó Aí dá essa textura interessante aqui Aí não fica um negócio só branco ou só azul Um negócio bem variado Fica mais chato de construir, obviamente Mas eu gosto do resultado final Bom, rabaziada, eu tava arrumando a caverna ali E acabei tendo algumas ideias Ó que maneiro Tá vendo ali a caverna? A caverna não, né Pô, que caverna? Não tem caverna a mais, né É só uma montanha agora Acabei tampando tudo e excluí a ideia, né Da gente fazer a caverna por aqui Brincadeira! Eu coloquei a pressa de plate aqui na entrada E eu coloquei toda uma afiação aqui pra abrir e fechar a porta E também coloquei essa afiação pra ligar e desligar as tochas também Que aí quando a gente pisa essa pessoa de plate aqui, ó Simplesmente desaparece a caverna Ficou legal isso aqui, né Deixa o feedback de vocês aí no comentário O que vocês acharam É importantíssimo o feedback de vocês Que é bom também que muita ideia que eu faço aqui nos vídeos É a ideia de vocês Que é um grande de um gasto criativo, né Eu ficar planejando tudo aqui Então vocês dando dicas aí já me ajudam demais Aí já vou vir aqui também Vou plantando as sementes Aí vamos sair aqui da caverna, ó Boom! Nossa, gostei muito dessa ideia Ficou muito legal Quando o mapa tá ligado, estraga um pouco a graça, né Dá pra gente ver que não é exatamente uma montanha fechada Mas se o mapa tiver desligado Aí alguém for pego e descrever E dá, boom! Tá aí Aí a nossa farmazinha no gelo também tá feita Próxima que vamos fazer aqui Vai ser a de... Waterleaf Eu nunca lembro o nome dessa planta Porque eu quase nunca uso ela Acho que eu vou querer fazer ela suspensa desse jeito aqui, ó Talvez eu só diminuo um pouco o tamanho Perfeito Parece um balanço Agora vamos fazendo as outras aqui também Eu vou colocar uma corda aqui no centro também, ó Hum... Acho que assim fica mais consistente, talvez E agora é só a gente largar as sementes aqui Aí o que tínhamos pra fazer aqui com essas plantações no deserto Tá pronto Aí agora as duas únicas planter boxes que eu ainda não tenho É a de Deathweed e a de... A da plantinha do inferno, que eu nunca lembro o nome Que a de Deathweed eu vou deixar pra fazer Quando a gente tiver umas construções mais temáticas, assim E a das plantinhas do inferno eu ainda não tenho Porque acho que eu não fui no inferno ainda Mas com planta por hoje era isso, né Desplantação e tudo mais Mas agora vamos dar continuidade aqui E o projeto de agora vai ser Arrumar o deserto De novo! Já trabalhamos muito nesse deserto Mas ainda tem muito o que fazer aqui E a quantidade de água que tem nesse oásis aqui É muito pouca Vamos ter que aumentar um pouco o tamanho desse oásis aqui Provavelmente eu vou aumentar o tamanho dele Aprofundando ele um pouco mais Aí vamos fazer isso, né Primeiro eu vou só abaixar o nível do oásis Aí depois eu vou arrumando certinho Pra ficar um formato legal Acho que desse tamanho aqui tá bom Agora só que eu vou precisar fazer vai ser enchido de água isso aqui Vamos ver onde é que é a fonte de água mais próxima que teríamos aqui Falando que a fonte de água mais perto que a gente vai ter Acho que vai ser essa laguá aqui na esquerda da pirâmide Então vamos vir aqui e vamos craftar os encanamentos quando precisar Vamos precisar de 20 barras de ferro ou chombo Pega essas 20 barras e a gente vem e crafta um cano de entrada Um de entrada é esse na real E um de saída Então vamos precisar também de um repetidor Vamos comprar aqui com a mecânica Pegar o mais rápido que tiver Aí vamos fazer o seguinte No lugar onde a gente quer despejar essa água A gente vem e coloca o outlet Que é o que vai soltar a água A gente coloca o repetidor onde quiser Eu gosto de botar perto do de saída Vamos botar ele aqui Aí eu puxo um fio Passando por ambos Até o outro encanamento de entrada Que eu vou colocar ele lá naquela lagoa que tem aqui na esquerda Então eu vou ter que puxar um fio bem longo Aí vamos vir aqui Vamos colocar o encanamento de entrada Na parte mais funda que tiver da água Vamos tirar qualquer possível bloqueio Que impeça a água de escoar até o encanamento E agora é só a gente vir aqui E ativar o nosso repetidor Vem aqui e pum E agora toda a água que tiver lá Vai ser drenada pra cá Botei um bloqueio desse lado aqui E um bloqueio um pouco menor do outro lado Que é pra gente ter um controle maior De quanto a água vai escoar pra dentro da... Lagoa do oásis Vamos ver como é que tá a situação lá na lagoa Tá, secou a lagoa Vamos pegar aqui o encanamento E vamos tentar pegar a nossa fiação toda de volta também Porque fio não é barato Então vamos tentar pegar o máximo que der de volta Pronto, recuperei 100% dos fios Que eu gastei Acho que nada dessa água conseguiu entrar na lagoa Vamos dar uma olhada Hum, nada Nada deu conta de entrar ali Então vamos tirar um dos blocos dessa barreira aqui E vamos ver até onde vai encher É, vamos tirar dois logo, velho Dá uma acelerada no processo Que a água de alguma forma tá escoando pra esse lado aqui Tá escoando aqui pra baixo Mas no fim não tem um problema De essa água escorrer por esses dois caminhos aqui Então ela vai acabar voltando pro oásis Tá, parece que a água acabou de escorrer aqui Quase transbordou Isso porque eu aumentei a profundidade da nossa lagoa aqui Eu vou aumentar um pouco mais a profundidade Porque não quero que ela fique cheia dessa forma Vou aprofundar ela mais um pouco aqui Tá, agora acho que tá bom Aí o próximo projeto que temos aqui pro deserto Não era só isso, tá? Que tinha pra fazer aqui Tipo, colocar mais água aqui Ou essas plantações O projeto não era só esse A ideia principal Era a gente dar uma baixada ainda mais no nível do deserto aqui Eu queria construir do lado desse oásis algumas casinhas Que seriam, inclusive, onde ficaria o pilão O pilão não ficaria na pirâmide mais Ficaria aqui nessas casinhas Aí vamos abaixar mais um pouco o nível do deserto, né? Como se eu já não tivesse abaixado muito o deserto Vamos abaixar mais ainda Tá, já dei uma baixada aqui Não sei se vai ser o suficiente, hein? Porque eu tô pensando em fazer umas casinhas meio grandes Não uma casa gigante, nada assim Umas casinhas tipo a casa que eu fiz aqui no oceano Essa casinha aqui, umas casinhas pequenas mesmo Pra um NPC só em cada uma Vai fazer um negócio bem caprichado Bem detalhadozinho cada uma Então vamos precisar de um espacinho legal Nesse vídeo de hoje eu vou abaixar só essa metade aqui do deserto Próximo vídeo que eu vou abaixar essa outra metade E aí eu também vou acabar abaixando a pirâmide Mas eu não vou abaixar a pirâmide, né? Eu não vou reconstruir ela mais embaixo Eu vou aumentar ela Ou seja, a pirâmide vai ficar bem maior do que ela tá hoje aqui Tá, já fiz na minha cabeça aqui meio que o planejamento De onde vai ficar cada casa Já tô com uma ideia boa aqui Vai ser mais ou menos assim, ó Vai ter uma casa bem aqui Vai ter uma casa bem aqui Que vai ser onde vai ficar um Warms Dealer Na outra a Nurse E tem que ficar perto, né? Pra poder ficar com a amizade alta E aí a terceira casa E eu vou fazer, acho que só pra pôr uma cama, talvez, né? Pra eu acertar o spawn Vai ser essa casa aqui, ó Vou fazer primeiro o modelo das casas Aí depois eu vou selecionando outros blocos aqui Pra gente já ir fazendo o modelo final, assim, na casa Dei uma olhada em como são os modelos dessas casas egípcias E mudei de ideia Vou fazer um casarão Na ideia de fazer duas casas aqui, ó Eu achei interessante nessas casas egípcias Que elas são basicamente quadradões de arenita E aí os andares superiores são menores do que os inferiores, né? O segundo andar é menor que o primeiro É justamente por causa da sustentação, né? Bem interessante esses modelos Então eu vou fazer algo bem semelhante a isso Nessa casinha aqui Depois que eu terminar o casarão Eu coloco ela aqui Tá, o primeiro andar seria mais ou menos isso aqui Aí o segundo andar Seria algo mais ou menos desse tamanho aqui, ó Acho que tá um modelo legal de casa até agora, né? Assim, tá um modelo bem interessante Talvez eu faça com paredes mais grossas, hein? Acho que essas paredes são muito finas Talvez algo mais ou menos assim fique legal, ó As paredes bem, bem grossas Acho que dois de grossura já deve estar bom, né? Não vai ser uma casa grande Se fosse uma casa muito, muito grande Eu faria com três blocos de grossura Mas como é uma casa mediana Assim, eu vou fazer com dois Vou aumentar um pouco mais a altura disso aqui, hein? Acho que não ficou muito alto não os cômodos Vou ter que aumentar a altura da construção inteira Vamos lá Hum, tá Acho que mais ou menos assim Tá bem legal, hein? Tô gostando, tô gostando A ideia é a seguinte É fazer uma escada externa Vou fazer uma escada do lado de fora Pra chegar ali em cima Mais ou menos por aqui, ó Eu vou fazer uma escada A gente sobe aqui Aqui vai ter outro cômodo E aqui eu vou fazer meio que uma varandazinha, velho Vai ficar legal assim Tá, mudei um pouco o formato da casa aqui Eu acho que se eu fosse fazer um quadradão daquele jeito Ia ficar um formato muito regular E... Começou a chover slime Pra nossa alegria aqui Mas aí, continuando com a construção Eu acho que eu vou testar uns negócios aqui Tem um bloco Que seria muito interessante eu testar Quando eu não tenho ele aqui Que seria o bloco de sandstone Logo, logo eu vou atrás dele Mas antes disso Eu queria testar o bloco de... Não é bem o bloco As madeiras de palmeira aqui Fica interessante eu colocar em algum lugar Tipo no piso, talvez Deixa eu ver Tá, não preciso nem colocar o resto Pra dizer que já gostei Pô, perfeito Assim tá bom Aí talvez por baixo Eu faça uma camada Com um bloco de sandstone Acho que vai ficar bom Pronto, tá feito Aí vamos aproveitar que já estamos aqui Estamos presos, né Com essas slimes malditas Lá de fora Impedindo a gente de sair Vamos decorar aqui Já estamos aqui dentro, né Como aqui é a casa do Arm's Dealer Acho que eu vou aproveitar Esse espaço que eu vou ter aqui dentro Pra colocar algumas armas na parede Ah, talvez um negócio que eu possa fazer Seja colocar tanto o Arm's Dealer Quanto a Nerdy Morando aqui dentro Aí esse quadro aqui em cima Eu deixo pra sentar meu spawn Boto uma cama ali Acho que vai ser o ideal Fazer assim Vamos colocar aqui outra mesa Provavelmente a parede Que eu vou usar aqui Vai ser qual? Palmeira? O que mais faria sentido Seria eu fazer com a parede de sandstone mesmo, né Fazer com a parede de sandstone Como vocês já me conhecem A construção nesse vídeo aqui Não vai ser a construção 100% pronta Eu faço a construção E aí nos vídeos seguintes Eu construo outras coisas E também melhoras antigas Então podem esperar melhorias Aqui nessa construção Incluindo também feedback Sugestão de vocês aí, né Deixem sugestões Que vocês estão achando nos comentários Que ajuda demais Demais, demais Coloquei umas portas aqui Agora eu tenho que pensar Como é que vai ser as decorações Uh, já tô com uma ideia Já Vou decorar dessa forma aqui Colocar aqui algumas plataformas A gente coloca alguns livros aqui Também a mesa de alquimia É a Nersey Que vai ficar aqui Então acho que combina bastante Vamos fazer aqui Algumas iluminações de palmeira Ah, bem que eu tava Eu desci ali na caverna E eu lembrei Que eu tinha explodido Esse lugarzão inteiro Pra pegar areia Eu pensei, calma aí Se eu explodir esse lugar inteiro Quer dizer que eu tenho Sandstone na base, não é? É ruim procurar E realmente eu tinha Muita Sandstone Aí eu venho aqui na forneia Transformar em Smooth Sandstone Aí agora vamos aqui no deserto E ver o que dá pra gente fazer De decoração de legal Com isso aqui Hum, lanterna de Sandstone Parece legal Vou testar aqui É bem bonito, hein Acho que eu vou colocar ela Junto com a de palmeira Deixa eu ver essa porta de Sandstone Ela parece bem legal É uma porta bem bonita, hein Combina com a madeira Aí o bloco de Smooth Sandstone Ela é bem bonita Mas eu não sei se eu vou querer Utilizar ele na estrutura aqui Mas é um bloco bem bonito E isso com certeza ele é Vamos testar? Vamos trocar a estrutura inteira E vamos ver como é que fica Ó Falar pra vocês que ficou legal Eu teria que trocar também As paredes de trás aqui, né Vamos lá Pô, fica bem legal Isso aqui tá com uma cara muito... Como é que a palavra... Esse bloco tem uma cara de... Não parece muito resistente Mas o negócio que eu tô pensando aqui, ó Deixa eu testar É colocar as duas Deixar meio que híbrido aqui Vamos ver Fazer algo mais ou menos assim, ó Falar pra vocês que eu gostei Do visual dos dois blocos juntos Mas eu acho que eu vou trocar os blocos das paredes de volta Pros de Sandstone Slab que tava antes Acho que antes tava melhor mesmo Esse bloco tem mais textura Ele tem mais cara de robusto, assim Pronto, assim fica bem melhor as paredes Mas eu tô pensando em fazer o seguinte Colocar a parede inteira de Sandstone Daí, alguns trechos da parede Eu vou colocando essa Sandstone aqui Pra ficar com uma aparência com... Se fosse meio fragmentada a parede Se fosse um pouco quebrada Desgastada e tudo mais Acho que fica legal assim Negócio mais ou menos assim, ó Tipo, de vez em quando Eu coloco aqui essas paredes, ó Bem assim Porque eu gostei demais Do visual que deu Os dois juntos Negócio mais ou menos assim, ó Fica legal É pra gente ir agilizando o vídeo Porque a gente já tá há muito tempo Trabalhando nisso aqui E nem era o projeto principal Vou logo fazer as escadas aqui Pra gente chegar nesse andar de cima Aí pro nosso deserto hoje era isso Ficou bem legal a casinha Mas como eu disse Vamos melhorar bastante ela Nos próximos vídeos Então fiquem atentos aí Aos lançamentos Mas agora vamos finalmente Pro projeto principal Que demorou demais Pra gente chegar nele Já até botei o pilão aqui Mas vamos lá Bom, o projeto principal de hoje Como eu tinha falado A ideia aqui Vai ser a gente construir Uma arena pra Goblins Army Goblins Army não Old Ones Army Sempre confundo o nome Aí tamo aqui, ó Eu já tinha feito as marcações Aqui vai ser mais ou menos Aonde o cristalzão vai ficar E essa terra é A distância dos portais Até o cristal É uma distância de 120 Pra cada lado A partir do bloco do centro Do pilar aqui Aí, bom Vocês podem pensar Que foi uma decisão De um lugar meio estranha, né Pra fazer a arena dos Goblins No deserto Mas por que que eu escolhi aqui? Eu sempre gosto De construir isso aqui Em uma floresta Tem alguma floresta No meu mapa Plano o suficiente? Provavelmente não, né Não, não tem Então eu tava olhando E o maior lugar Que eu vou ter Mais planozinho aqui Vai ser esse deserto Mas e o que que acontece? Eu não quero construir Num deserto Aí ficamos meio que Num impasse, né Lugar mais plano do meu mapa É um deserto Mas eu não quero construir Num deserto Então o que que eu vou fazer? Eu vou destruir completamente Esse deserto E vou construir Uma floresta no lugar Aí depois que eu construir Essa floresta Que a gente vai começar A construção da arena Então sem muita enrolação Vamos pegar logo aqui As poções de mineração Aqui no porquinho Vamos dormir pra ficar de dia Que trabalhar de noite Ninguém merece Aí agora que tá tudo em ordem Tá de dia A gente já tô com a poção De mineração em mãos Vamos lá, né Tomar as poção Tomar o meu bolo E vamos lá Hora de destruir um deserto Bom Se você já se perguntou No terraria Como ficaria um deserto Sem areia Ele ficaria mais ou menos Assim É só um buraco Não tem nada demais Só não tem areia mais Eu vou manter mais ou menos Na altura da floresta Que tava antes aqui Então mais ou menos A partir daqui Eu vou planar tudo Depois eu vou me dando O trabalho de deixar Mais natural os negócios Mas por enquanto Eu vou só Deixar bem planinho O negócio É a hora Vamos lá Tomar essa poção De builders aqui Que ela vai me acelerar Bastante A velocidade Que eu coloco Os blocos É a hora Vamos lá Agora dá pra gente começar A trabalhar aqui Toda uma floresta É isso Ali no minimap Dá pra vocês Terem uma noção Do inferno Que foi Já que os blocos Estão tudo claros Quer dizer que Eu coloquei todos eles Foi bem trabalhoso Mas aqui estamos No centro de tudo Eu marquei com o bloco Da dungeon Pra gente saber Onde ia ser o centro Onde ia colocar O altarzinho Do cristal Vou subir aqui Alguns blocos Eu tiro esses blocos Da dungeon aqui E já coloco O cristal de eterna Aí o que vamos fazer agora Já estamos com O pilarzinho aqui O pilar não O altar Aí vamos ter que puxar 120 pra cada lado Como eu já puxei Dois aqui Seriam 118 Mas vamos fazer De outra forma aqui 120 pode ser dividido Em três partes De 40 né 40 mais 40 80 80 mais 40 120 Então eu vou fazer o seguinte A cada 40 blocos Eu vou abaixar em um A altura da nossa plataforma Pra ficar com o altar Na parte mais alta E os portais Na parte mais baixa Acho que isso vai me dar Uma certa vantagem Na hora de atacar os bichos Vamos ver Aí eu vou colocar aqui 38 blocos A frente Pronto E agora com 38 blocos Colocados de cada lado Vamos vir E colocar mais 40 Só que um bloco abaixo Dessa forma aqui Aí depois disso No final a gente vem E coloca 50 Novamente Mais um bloco abaixo Dessa vez vai ser 50 Porque eu quero ter Uma margem de errosinha Pra depois do portal Pra gente decorar Antes do portal também E agora com toda Essa plataforma feita Temos que colocar Algumas coisinhas Pra dar buff aqui também né Então vamos procurar O centro certinho né Não exatamente o centro né Mas uma área que ficaria legal Colocar essas fogueiras Mais ou menos aqui Ficaria interessante hein Agora já coloquei As fogueiras aqui Agora eu vou botar elas De novo um pouco mais pra frente Mais ou menos Por aqui ó Acho que tá legal E um lance legal Dessas fogueiras de ultra bright É que eu coloquei Três fogueiras de cada lado E elas já dão conta De iluminar praticamente A plataforma inteira Aí nessas fogueiras do meio Vamos vir Com Deixa eu ver Pegar o tijolo Um grey brink mesmo Vamos subir aqui Mais ou menos uns Subir 20 blocos de altura Daí eu vou subir aqui O negócio fechando o caminho Até aqui em cima Daí eu venho Com atuadores E desativo tudo isso aqui Aí vamos fazer o que? Aqui no topo Vamos vir Então vamos botar um bloco aqui No centro Colocar a fogueira E a lanterna de coração Dessa forma aqui Vamos aproveitar também Vamos colocar algumas paredes Aqui pra ficar bonito Tá lá Não sei se assim for legal Talvez o negócio que eu posso fazer Seja usar pedra de acente No lugar desses tijolos aqui Ficar infinitamente melhor Do que com o tijolo de pedra Ok Só um último detalhezinho Que eu podia colocar aqui Pra ficar interessante Seria essas cercas aqui ó Cerca de chumbo Provavelmente as que eu tenho Não vai dar pra pôr em tudo Então eu vou ter que Racionar bem onde eu vou botar elas É agora com tudo isso feito Antes do test drive Queria deixar aí pra vocês A opção de sugerir qualquer coisa Pra eu construir por aqui Quando eu tô com muitas ideias É possível até que eu troque o tema Dessa arena aqui Eu tava pensando depois Em construir ela com mármore Algo assim Deixei sugestões De que bloco eu poderia usar O que eu poderia colocar aqui Agora a hora do test drive Tô até com um monte de poção aqui Um monte também não Peguei quatro poções E uma comidinha aqui Vamos tomar tudo E hora do test drive Vambora O negócio que eu tava pensando Sobre essas torres que ficou mais alto Era colocar nelas As trapzinhas aqui As arminhas Colocar ali Será que eu consigo vencer Com essas armas que eu peguei? Eu tô meio preocupado Porque pra esse evento Geralmente é roubado Armas que tem golpes penetrantes Tipo uma flecha de jester Essas coisas Vamos ver o que vai dar aqui Acabou a wave Vamos limpar essa sobrada desse lado Acabamos essa primeira onda aqui Aqui desse lado Eu vou colocar mais uma trap ali em cima E aqui desse lado Eu vou colocar a primeira trap ali em cima Agora vamos lá Pra próxima wave E como eu vou utilizar a minha summon? Ah, tem sim Então eu vou deixar desse lado aqui O round de chutes Tomou conta só desse lado aqui Vamos ver agora desse lado aqui Ver se tá tudo em ordem Tem uns malucos passando aqui Acabou a wave Vamos botar mais uma trap aqui E botar mais uma trap aqui Agora temos três traps aqui na esquerda E agora acho que eu vou colocar a summon aqui na direita Pra dar uma força Agora tá vindo um malucos que voa? Não, ainda não Agora tá vindo que taca lança Obrigou-se, cara Vamos dar uma verificada desse lado Se tá tudo em ordem Parece que sim Vamos limpar todo mundo que estiver aqui na direita E agora temos trinta cristal Ok, vou botar mais uma trap aqui E agora Acho que eu vou colocar uma aqui E uma aqui Aí agora tá vindo um bicho que voa, hein Ih Tá, tem que tomar cuidado, hein Esse bicho que voa sempre não dá problema, hein Olha ali, ó Vagabundo Vamos ver se tá vindo algum desse lado Parece que nada Tá limpando mais uma wave Nice demais Agora é só terminar de matar esses cornos aqui Tá, parece que morreu todo mundo Então vamos pegar os cristal todos Vou colocar mais uma em cada um dos degrauzinhos aqui, ó Vou botar uma aqui Ih, já vai acabar o tempo Putz Tá, coloquei mais uma no degrau E por fim eu vou colocar em cima do cristalzinho aqui Pra ser a última linha de defesa Agora vamos lá, né Tem que ficar de olho já que vai vir um dark mage Opa, apareceu, hein Cadê? Vou botar a trap Vou botar a trap aqui na direita Porque a trap vai defendendo ali Enquanto eu casseto ele Sai da frente Os caras tão tudo na frente do boss, velho Quanto de vida ele tem? Dois mil de vida só, achei que tinha mais, velho Ok, ok, ok Tá, tem um dos que voam batendo no cristal ali Ih, tem dois dos que voam Faz Ah não, se eu matar o boss acaba, né Agora que eu lembrei Tá, foca o boss, foca o boss Quase morrendo o boss Batei, acabou, né Acabou Nice Só tem que eu lembrei disso Não tinha perdido, né Tinha uma galera batendo no cristal aqui Ai, meus olhos Parece que o dark mage não dropa nada no pre-hard mode, né Putz Eu já vi bastante coisa que dá pra melhorar aqui na arena Tipo, mais espaços em cima pra colocar as torres Seria o ideal Me pareceu uma ótima ideia Mas pro vídeo de hoje era isso Quem viu o vídeo até aqui, agradece demais Se tu viu o vídeo até aqui, tu deve ter gostado, né cara Então, por favor Deixa o gostei aí Se inscreve Deixa um comentário com o seu feedback Qualquer sugestão também E, se puder, compartilha com os teus amigos Se quiser ver mais conteúdo desse tipo É só entrar aí no canal Provavelmente você vai encontrar algo que você goste É só dar uma olhada nas playlists E te vejo no próximo vídeo, hein Te espero lá Tchau, tchau Tchau, tchau